Com a família impedida de visitar Amanda Vanessa, Dobson Santos coloca amigo para morar junto deles. Eita, meus nobres, que Isael do Fuxico Gospel está fazendo um grande catadão sobre essa situação envolvendo Amanda Vanessa. Mas você precisa ficar até o final pra você entender. É um daqueles vídeos que você vai dizer, mas será o Benedito. Meus amigos, pra quem não sabe, Amanda Vanessa sofreu um grave acidente no dia 4 de janeiro do ano de 2021. Depois disso, ela começou a fazer um tratamento. No entanto, até hoje, a situação de saúde dela é bastante complicada. Pra você que não acompanha o caso dela, ela está em coma, vigiu. É uma situação delicada de saúde. No entanto, nem a gente consegue ter muita noção ou ideia do que está acontecendo com ela. Porque o marido dela, que é o Dobson Santos, escondem ou não quer mostrar muitas informações. Apesar dele mesmo ter colocado o laudo de saúde dela nas redes sociais. Mas as atualizações do caso, nada. Então, gente, depois de tudo isso, veio algumas atitudes estranhas do Dobson que realmente muitas pessoas ficaram com a puca atrás da orelha. Como ele ter tido posse de um carro no valor estimado em 300 mil reais. Impedia a família de ter acesso à filha Amanda Vanessa. Além de ter vazado algumas situações constrangedoras para ele, que é evangélico. Como uma foto dele consumindo cerveja. Bom, pelo menos ele estava segurando uma lata de cerveja na mão. O que ele estaria fazendo, né? Será que segurando apenas para o amigo? A família da cantora entrou até na justiça para conseguir ali ter acesso a ela. Para quem não sabe, a irmã de Amanda Vanessa também trabalha na área da saúde. Voltando um pouco a linha do tempo lá atrás, gente. Quando ela ainda estava no hospital, a família ficava no estacionamento do prédio. Uma vez que a casa deles ficava a 100 quilômetros do hospital. E segundo informações, a página foi que o gospel, o Dobson, não ia muito assim lá no hospital visitar ela. E a família tinha aquela sede, aquele carinho, aquela vontade de sempre estar próximo da Amanda Vanessa. Uma vez que ela estava na UTI. Independente disso, eles queriam estar ali. Próximo junto dela, dando apoio, orando por ela. Essa parte vocês já entenderam. Agora a segunda parte vai deixar vocês meio maluquem. Porque apesar da família não poder visitar a Amanda Vanessa. Um amigo foi colocado lá dentro da casa deles para morar. Lembrando que lá dentro há duas pessoas vulneráveis. Uma é a filha do Dobson, outra é a própria Amanda Vanessa. Que está em coma vigíduo. E segundo informações do próprio vídeo que foi divulgado pelo Fuxico Gospel. Esse homem cria vídeos para o TikTok. Juntamente da sua criação de conteúdo, ele faz vídeos sem camisa lá dentro. Em algumas das ocasiões. E até mesmo compartilha alguns objetos. Como a mesma camisa que o Dobson está usando. E um passo dois, essa investigação que o Fuxico fez também, gente. É que o Dobson mudou de casa com a sua família. E ele agora está morando num prédio com os mesmos. Mas o amigo foi junto. Eu tá junto. Fazendo o que? Não sei. Quem sabe ele não sabe cozinhar. Não sabe lavar roupa. Não sabe lavar louça. E ter um amigo para ajudar. Especulações da parte. O que você acha de toda essa treta?